Eu acredito em Biguassu e quero ver ela crescer Eu tenho a esperança em alguém que sabe fazer Eu acredito em Biguassu e agora vou buscar Um castelo pra prefeito, a cidade melhorar Castelo é o nome da minha confiança Castelo é a chave da saúde e da mudança Castelo do emprego, da indústria e do progresso, vamos lá Eu acredito em Biguassu e o castelo quero ver Um futuro de sucesso que o nosso voto vai fazer Eu acredito em Biguassu e quero ver ela crescer Eu tenho a esperança em alguém que sabe fazer Eu acredito em Biguassu e agora vou buscar Um castelo pra prefeito, a cidade melhorar Castelo é o nome da minha confiança Castelo é a chave da saúde e da mudança Castelo do emprego, da indústria e do progresso, vamos lá Eu acredito em Biguassu e o castelo quero ver Um futuro de sucesso que o nosso voto vai fazer Eu acredito em Biguassu e agora vou buscar Ele sabe fazer melhor É o nome que eu vou votar